75, saindo da quarentena para a volta da moto, colocar esse motor aqui, circular um pouquinho o óleo, gastar um pouquinho de combustível e vamos lá Galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu estava assistindo um vídeo ontem aí do Rogério Otani com Amanda Pagliani Sobre deixar a moto parada ou não, estraga né, então eu estou andando fazendo aquela voltinha aí, duas vezes na semana, gastando combustível e botando a moto rodar, bora rodar então Sobre deixar a moto rodar, bora rodar então Olha só como que está a rodovia em época de quarentena Plena segunda-feira Cheio de carro O Panguã aqui ó Andando a 100 por hora, na faixa da esquerda, a vez de vir para a direita, atrapalhando a rodovia aí Vamos dar uma puxada aqui, a ninjinha, a gamora botando um pouquinho para andar Dá uma acelerada forte aqui Para sair daquela muvuca lá dos carros E aí E aí E aí E aí E aí Galera, uma coisa que eu percebi aqui Que a moto responde bem melhor na gasolina Podium A Ninja 400 Eu já percebi que a minha Ninja na gasolina comum, ela não fica boa Não sei porque Ela faz um barulho muito estranho com a gasolina comum E na gasolina Podium Esse barulho praticamente É eliminado Ele não faz mais o barulho Me falaram que é a época da Da pré-combustão O que seria a pré-combustão A gasolina explode antes de estar fazendo a compressão total Todo o ciclo no motor aí Mas, enfim Eu já assisti vários vídeos falando, inclusive na concessionária também Falando que a moto Ela é feita também para usar na gasolina comum Não só na Podium Mas na Comum também Que não dá pré-combustão Porque a gasolina comum Já tem as suas 87 octanas Mas Como eu estou andando pouco com a moto E Eu estou preferindo guardar a moto Colocando numa gasolina Um pouquinho de melhor qualidade Que a gasolina Uma gasolina Premium Que a gasolina Podium Justamente porque eu gosto de estar com a moto afinada Uma para também Evitar também De Zoar o motor Ou O sistema eletrônico da moto De Injeção Tá? É isso aí galera Acelerando um pouquinho aí na quarentena Evitando Da moto Da moto Fica muito parada Uma vinda até a Aracariguama Aqui na rodovia Castelo Branco Um bate e volta rapidinho Para dar uma descontraída aí Tirando o estresse do Big Brother caseiro Esse BBB Esse BBB caseiro aí Tá difícil aguentar O pessoal não tá aguentando mais Nós estamos na segunda Entrando na terceira Vamos falar na terceira Semana de quarentena E o povo brasileiro Já não tá aguentando mais Ficar em casa Infelizmente Não são para todos Que tem moto Eu sei Eu tenho moto Não parei em momento nenhum aí Não tive contato com ninguém Tá? Não parei em posto de gasolina Não Tive contato com ninguém aí Não parei para comer É só um bate e volta E já guardo a moto Tá? Então É um rolezinho rápido Saindo da quarentena Tirando o estresse lá em cima da moto Sem loucura Respeitando os limites de velocidade Eu só dei uma esticadinha lá Para sair daquela muvuca Botando os pneus aí para Dar uma aquecida Para não dar uma deformada Para a moto ficar muito tempo parada E é isso aí galera Vamos ver se tá piscando Tá piscando? Tá gravando? Olha um videozão aí do AJ mais Canal mais insano no Brasil Só que não Que eu não sou um canal que Que eu gosto de fazer É... Vamos dizer assim Não gosto de fazer loucuras Com a moto Não gosto de tirar a rachinha Não gosto de cortar giro Não gosto de... De... Dar grau Mas eu respeito quem faz Só que cada um assume suas... Os seus riscos É risco demais Ficar dando grau Eu acho que grau Tem que dar em local apropriado Rachinha Tem que ir fazer um track day Se quer fazer um rachinha Tem que ser em local seguro Local fechado Onde que tem Todas as suas contenções de riscos Segurança Para você evitar maiores danos Você não coloca em risco A vida dos outros Entendeu? Corta giro Não gosto de cortar giro Não gosto de estragar o motor da minha moto Corta giro É... É um... Sistema aí É uma gratificação para muitos Para mim não é Escutar o ronco do motor Até gosto de escutar o motor aí Dando umas berradas aí Principalmente com quatro cilindros Mas a minha é dois cilindros Eu quero ter um escape Um escape esportivo para minha Mas não para ficar cortando giro Explodindo o motor aí E detonando a vida útil Reduzindo a vida útil do meu motor Certo? Certo? Só mais uma voltinha E é isso aí galera Estamos voltando Voltando Fazendo um motorzinho circular o óleo aí Nessa quarentena aí de quase 15 dias Que a moto ficou parada Fazendo o motor circular um pouquinho esse óleo Amaciando Já fiz a primeira revisão Então a moto já está amaciada Dizem Os caras que tem Kawasaki Que esse motor para amaciar é depois dos 10 mil Para você ter a resposta 100% desse motor aqui É 10 mil km rodado Aí você vai ter a performance total desse motor A minha moto ainda está com 1.382 km É isso? Deixa eu ver É É 1.382 km Então a minha moto está ainda numa Está nessa faixa aí dos Nem da segunda revisão Mais essa voltinha matinal aí Na rodovia Para botar esse motor circular o óleo E evitar Futuros danos É muito importante que você faça nessa época de quarentena aí Duas vezes na semana É isso aí gente Quem não é inscrito do canal aí Vai dando aquele like monstro Para fortalecer o canal aí Que nós vamos ver com vários conteúdos Aí para vocês Ok? Se inscreva no canal Dê aquele like Compartilhe esse vídeo E tamo junto Beleza? Fui galera!